Agora a gente vai falar sobre entretenimento. Aracaju foi escolhida para a estreia do show de humor. Casem, é ótimo, com o comediante e o youtuber Rafael Cunha, que está aqui comigo no estúdio, está aqui, vai participar desse balanço geral especial de sábado. Olá, Rafael, boa tarde. Oi, Sara, tudo bom? Estreia hoje. E aqui em Aracaju, já com bilheteria fechada, que eu estou sabendo. Expectativa grande de estar fazendo minha estreia aqui em Aracaju. O rapaz esgotado, com uma semana de antecedência, já abriu sessão extra e está quase esgotando de novo. Rafael... Porque está com dificuldade no casamento, né? E faz. Rapaz, eu vou para lá, porque ou acabo ou eu continuo. Vem cá, são histórias que você vivencia no seu casamento e que você está trazendo aí para esse stand-up comedy. Qual é a situação assim mais cotidiana na vida de um casal? Rapaz, olha só, o show eu vou tratar. Eu vou dar a dica para o relacionamento perfeito. Você pensa que não tem, não é? Tem um casamento perfeito, tem uma receita para o casamento perfeito. E eu tenho essa receita. Vou falar hoje no show. Eu vou falar também que... Todo... Um segredo que todos os homens têm. Mas ninguém sabe. Ah, eu quero saber que segredo é esse. Esse segredo é guardado debaixo de sete chaves. Sério? Quem for ao show vai descobrir que segredo é esse. Vai descobrir que segredo é. Gente, não pode perder. Debaixo de sete chaves. Isso é só... Só os homens sabem desse segredo. As mulheres hoje vão ficar chocadas no show quando eu disser isso aí. Estou curiosa. Eu já quero, já quero, já quero. Agora, Rafael, me conta uma coisa. Você é advogado. E como é que a comédia entrou na sua vida e você virou um comediante profissional hoje, estreando já show? Rapaz, para você ver, né? Porque eu sempre fui de resenha, né? Sempre fiz isso. Mas a gente nunca pôde ser um youtuber antigamente. Não tinha essa profissão de youtuber. Aí meu pai, não. Você tem que ser um advogado. Você vai ser um promotor. Você vai ser um juiz. E aí eu me estudei, viria advogado, advoguei uns sete anos na área criminal. Aqui não tem nada a ver com isso aqui. E eu dava entrevista, inclusive, para os programas policiais lá de uma pessoa. Quando só estava um preso no negócio, eu estava lá dando entrevista. Meu Deus, fazia, né? Aí até um dia que eu falei, rapaz, não estou tão satisfeito. Eu quero fazer o que eu gosto mesmo, que é o que eu faço no dia a dia com meus amigos. Aí fiz um vídeo, eu ganhei na internet sobre casamento. Aí poucas pessoas que me seguiam, assim, meus amigos, começaram a gostar. Aí eu fui fazer, fui fazendo. Aí comecei a fazer as pegadinhas, que aí foi que ganhou o Brasil todo. E graças a Deus, hoje, tu morreu a proporção que tu morreu. Justamente. As pegadinhas, eu vejo muito. Eu acompanho você lá no Instagram e morro de rir. Olha, sabe aquele dia que você está triste? Quer ficar feliz? Vai lá, segue o Rafael Cui e comece a assistir, porque é muito engraçado. Agora, Rafael, você vai ter que contar pelo menos um pouquinho. Só um spoilerzinho de hoje à noite. Um spoilerzinho. Vou dizer aqui a vocês. Porque é o seguinte, vocês pensam que o relacionamento, ele não tem uma receita para isso, certo? Ele tem uma receita. E qual é a receita? Todos têm que estar focados no mesmo objetivo. Se os dois estiverem focados no mesmo objetivo, centrados ali na mesma linha, está resolvido. E qual é o objetivo? Só posso dizer no show. Que é hoje no Teatro Ateneu, horário, vamos convidar. Não sei se dá mais para convidar, porque a gente sabe que há uma semana atrás, a bilheteria já estava esgotada. Vai ter sessão extra? Vai ter sessão extra. Amanhã, muitos pedidos. A gente não estava programado para isso, não. O primeiro show a gente fez, vamos fazer o primeiro. E graças a Deus, o pessoal de Aracaju aqui abraçou essa causa e esse show com todo o coração. E sessão esgotada. E amanhã, sessão extra, sete e meia da noite, no Teatro Ateneu também. Rafael, rapidinho, só para a gente encerrar. Por que escolher o Aracaju? Duas palavrinhas. Os fãs daqui são maravilhosos. Olha só, está vendo? Os fãs fizeram a diferença. Rafael, muito obrigada, viu? Vou hoje lá conferir para saber que segredo é esse que nós mulheres precisamos saber. Porque Rafael Cunha vai revelar. Depois desse segredo, o casamento nunca será o mesmo. As mulheres vão olhar para os homens com outros olhos. Olha só, viu? Obrigada, Rafael. Obrigado, Sara. Obrigado, Aracaju. Quem quiser comprar ingresso para a segunda sessão, lá no Teatro Ateneu ou no meu Instagram. Maravilha!